Olá pessoal, meu nome é Dival e eu sou editor de vídeo da Estúdio Online. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cortes e transições, que é uma das coisas mais básicas que a gente faz em edição de vídeo. Os cortes podem ser secos, como esse que você acabou de ver, de novo, ou eles podem ser mais elaborados. Nessa transição eu usei o Crossfade, que é uma fusão gradual de um vídeo no outro, e eu usei também o J-Cut, que é quando o áudio do vídeo posterior aparece junto com o áudio do vídeo anterior. Ele tem esse nome J-Cut por causa do formato em J que fica as camadas, os tracks na timeline do programa de edição. O Jump Cut também é muito utilizado. Por exemplo, agora eu vou limpar os meus óculos. Pronto, já estão limpos. Os Jump Cuts são feitos para dar saltos na linha de tempo da narrativa. No primeiro exemplo, eu cortei a parte em que eu limpava os óculos. Nesse filme, A Pequena Loja dos Horrores, eles foram utilizados para evidenciar a passagem do tempo. O Match Cut é um tipo de corte que interliga duas cenas com algum tipo de encaixe. Aqui parece que o osso se transforma numa nave espacial devido ao corte de encaixe, simbolizando o desenvolvimento das ferramentas humanas. Um outro tipo de corte que está sendo muito utilizado hoje em dia em edição de vídeo é o corte invisível. Ele funciona assim. Eu vou desligar a luz agora. Agora eu liguei de novo. Você percebeu um corte entre as duas cenas? Se não, esse é um corte invisível. Você pode usar os cortes invisíveis para esconder o corte entre duas cenas, como nesse filme do Hitchcock. E também em Evil Dead 2. Ou em Birdman. Você também pode usar os Invisible Cuts para esconder os cortes em movimentos rápidos de câmera. Esses são alguns exemplos. Eu estou aqui. Perfeito. Como você sabe, é indorado pela PTA e a Fundação do Norte American. Estamos vindo para você, Bárbara! Um tipo de transição muito legal que eu gosto de usar é uma versão simplificada das Smooth Transitions, que eu chamo de Warp Transition. Ela funciona mais ou menos assim. Eu vou levantar e vou mudar um pouquinho do enquadramento para mostrar como é que funciona. Foi só uma pequena mudança para exemplificar como é que isso funciona. Na verdade é uma tomada só, onde foram criadas duas cenas conectadas por essa Warp Transition, que é uma aceleração muito grande de um trecho da tomada. Esse é outro exemplo, em que eu conectei dois momentos de uma mesma tomada com o Warp Transition. E é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima. Um abraço. E aí Legenda por Sônia Ruberti